O que Deus mandou te entregar agora, eu não preguei 7 da manhã, não preguei 10, não preguei 15 Tem alguém aqui, tem alguém, quando Deus fala, Deus confirma, que precisa ouvir isso aqui E o que eu vou falar para você, é resposta daquilo que você está buscando da parte de Deus Você crê, você toma posse, eu vou ler alguns versículos, eu estou sentindo muito forte A presença de Deus aqui, eu sinto que aqui tem pessoas, que a fúria do adversário está muito grande contra a sua vida E você não entende, porque você nunca se apegou a Deus, como você tem se apegado ultimamente É mentira ou é verdade? Como você tem se apegado a Deus mais do que qualquer outra época da tua vida? E como que o inimigo está tão furioso contra você? Pois você vai ouvir a resposta através da minha boca aqui agora, Deus mandou te entregar Ó, tem alguém aqui, quando eu digo alguém não é uma pessoa, mas tem algumas pessoas aqui Que por causa de algumas pessoas aqui, Deus mudou todo o meu culto E mandou eu falar outra coisa que eu nunca falei Por causa de algumas pessoas que estão aqui Isso chama-se cuidado de Deus Amém? Olha o que diz a Bíblia É alguns versículos Ouça Lucas capítulo 8 versículo 22 Só ouça Diz assim a Bíblia Aconteceu Que num daqueles dias Entrou ele num barco Em companhia dos seus discípulos E disse Passemos Passemos Para outra margem do lago Ou seja Passemos para o outro lado Passemos para outra margem do lago Lembre isso Lago Existe rio Existe mar E existe lago Você sabe o que é lago? Tem lago aqui, Bispo Kleber? Tem lago? Aquela lago Aquela lago que você me mostrou Tem É lá na Paulista Qual o nome? Iberapuera Ali é uma lago É um lago ou o que? É um lago Água parada Parada Pronto Parque Iberapuera Olha o que diz aqui Passemos para outra margem do lago E partiram Enquanto navegavam Ele adormeceu E sobreveio uma tempestade De vento No lago Alguns até agora Ainda não entenderam Eu vou fazer você entender E sobreveio Uma grande tempestade De vento no lago Correndo eles Perigo de afundar Chegando-se a ele Despertaram Dizendo Mestre Mestre Estamos afundando Despertando-se Jesus Repreendeu o vento E a fúria e a fúria da água Tudo cessou E fez grande paz Então lhes disse Onde está a vossa fé Eles possuídos de medo E a admiração Diziam uns aos outros Quem é este Que até os ventos E as ondas Repreende E lhes obedece Então rumaram Para a terra Dos gadarenos Fronteira da Galileia Logo ao desembarcar Da cidade Veio ao seu encontro Um homem possesso De demônio Que havia muito Não se vestia Nem habitava Em casa alguma Porém vivia no cemitério E quando viu Jesus Prostrou-se diante dele Gritando Dizendo em alta voz Que tenho eu contigo Jesus Filho Do Deus Altíssimo Rogo-te Que não me atormentes E nem me tire daqui Escute Você já ouviu algum pastor Pregar essa palavra já né? Quem já ouviu? Essa aqui é uma palavra Muito pregada Não é isso? Da tempestade É ou não é? Só que Deus mandou Eu te falar uma coisa hoje Entenda Que o Senhor Jesus Ele não estava no barco No mar Ele não estava no barco No rio Ele estava no barco Em um lago Você sabe como é a água Do lago? Parada Mas a Bíblia aqui está dizendo Que nesse lago Se levantou uma fúria Do vento Tão forte Que fez as águas do lago Que são paradas Se movimentar Tão bruscamente Que o barco deles Quase afundou Me escute O Senhor Jesus Entra no barco Aqui com os discípulos E ele fala assim Passemos Para outra margem O Senhor Jesus disse Vamos chegar Lá E ele adormeceu A primeira coisa Que eu quero que você entenda Deus não mente Deus não falha Se ele te deu uma promessa Que você vai chegar lá Você vai chegar lá Que você vai chegar lá A primeira coisa